E aí galera, aqui é o Jean Dolabella, aqui é o Alexandre Aposão, meu nome é Fábio Zaganin, meu nome é Vitor Alcanza, Ricardo Villini, Celta, aqui é o Lucas Godoy, eu sou o Michel Leme, aqui é o Vera Fidevedo, fala galera, eu sou o Aquiles Briste, Fernando Melo da Bandangar, meu nome é Dulete, fala aí galera, aqui é o Eloy Casagrande, aqui é o Amilcar Cristóforo, batera do TOTS Squad, e eu estarei no stand da Musical Express na Expo Music 2012. Vou voltar com o Albus Orgueira, com o projeto direto, lá na Expo Music, no Expo Center Norte Expo Music 2012. E eu quero encontrar todos vocês na stand da Musical Express, Musical Express, estaremos no stand da Musical Express, replicate, musical express, musical express, musical express, musical express, no stand da Musical Express, Musical Express na Expo Music 2012. Estarei esperando vocês lá, nos vemos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto